Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pandinha e olha só galera, estou de volta aqui no Pet Simulator 2 pra trazer pra vocês mais um vídeo desse mapa sensacional. E hoje eu vou falar do Ticket VIP, que muita gente tem perguntado se realmente funciona, se é raro, se é difícil de conseguir. Bom, eu vou falar com vocês sobre isso neste vídeo e eu espero que vocês gostem de enrolação. Então vamos começar! É isso mesmo galera, se eu estou aqui na nova área, na área Winter, é porque eu consegui, opa, eu consegui Ticket VIP. Exatamente galera, como que eu consegui Ticket VIP? Bom, lá na Jungle tem aqueles baús lendários, onde eu costumo formar bastante com eles, porque são os que dão mais dinheiro, é tudo mais né? E neles eu consegui encontrar galera, o Ticket VIP. Eu não vou conseguir chegar e mostrar pra vocês agora, porque eu acabei de pegar neste exato momento que eu estou começando a gravar. E eu encontrei o de 30 minutos. Muita gente fala que dá pra encontrar até de 3 horas, eu não tenho certeza se isso realmente é verdade. Porém galera, eu consegui o de 30 minutos. E aí vocês me perguntam, foi difícil? Bom, assim que eu liberei este upgrade aqui galera, que é o upgrade VIP, demorou horrores pra dropar. Não foi fácil, mas eu acho que eu sei porque que não foi fácil ele vir. Porque geralmente quando eu estava farmando, tinha mais pessoas abrindo o baú. E pra quem não sabe, quanto mais dano você dá no baú, melhores são os drops dele. Então se tiver muita pessoa abrindo o baú, os drops são menores né? Acho que vocês já perceberam isso, isso vale pra outros mapas também do Roblox. Parece que é uma regra. Enfim, todas as vezes que eu peguei o Ticket VIP, eu estava sozinha abrindo um baú lendário. E quantas vezes eu consegui esse Ticket minha gente? Duas vezes. Uma eu consegui ontem, se eu não me engano no dia 15. E a outra eu consegui hoje, dia 16. Eu não faço ideia que dia que vai sair esse vídeo pra vocês, mas eu só queria conversar mesmo sobre isso. Porque eu vi que era uma dúvida de muita gente. Toda vez que eu entrava no jogo, alguém me perguntava. Até mesmo eu tinha dúvidas sobre isso. E por isso eu estou aqui pra dizer que é possível pegar o VIP nos baús. Mas não é um drop muito fácil. Até mesmo quando vocês olham aqui a descrição da conquista, do upgrade. Ali fala, very hard. Eu acho que é assim que se fala. Muito raro mesmo, galera. Então assim, não é tão fácil de conseguir, mas também não é impossível. Porque se fosse, eu não estaria aqui nessa nova área que ainda não foi liberada. Porque o jogo não atualizou ainda. Possivelmente vai atualizar na sexta-feira dessa semana. Provavelmente. Então a gente vai esperar essa atualização sair pra eu mostrar as novidades que eles vão adicionar. Eu espero que adicione novas novidades. E aproveitando que a gente está nessa nova área, eu vou mostrar pra vocês aqui o local secreto da Winter. Que é este lugar aqui. Quando vocês caem aqui, gente, nada mais do que baús lendários gigantes aqui com quase 400k de vida. É isso mesmo, galera. Mas eles dão muito dinheiro e esta é a área secreta da área Winter. E aqui, galera, tem pets também. O ovo é mais caro também. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Vou tentar aqui pegar todos esses baús pra gente ver o quanto de dinheiro a gente vai conseguir. Não vou conseguir muito dinheiro. Porém, eu já entrei nessa área, como eu falei pra vocês. E eu consegui alguns pets daqui. Deixa eu diminuir aqui, ó. Dessa área, galera, eu consegui aqui o Golden Penguin. Que ele dá 24 de força. E eu também consegui aqui o Golden Seal. Acho que é uma foquinha, né? Essa foquinha dá 22 de vida. E o restante eu já tinha, vocês já sabem, né? Que eram os meus pets anteriores. E olha só, minha gente. Aqui o negócio é bruto. Dá muito dinheiro. Ah, e entrando nessa área, eu consegui também liberar a conquista 7 pets equipados, gente. Basta você ter 1.100 eggs, 1.250.000 de coins e 4 mundos. Aí muita gente me pergunta. Ah, mas mesmo não comprando VIP, se eu conseguir um VIP, eu ainda consigo liberar a conquista? Sim. Assim que você entra no outro mundo, a conquista é liberada automaticamente. E assim você pode equipar os pets. É claro, se você já tiver feito todos os objetivos anteriores, né? Que tipo, não é só os mundos, mas tem outras coisinhas também. Por exemplo, esse daqui, 8 pets equipados. Tá vendo que eu já completei os dois primeiros objetivos? O segundo é 5 mundos. Ou seja, se na próxima atualização eles trazerem mais um mundo, eu consigo desbloquear essa conquista entrando nesse mundo. Mas provavelmente vai ser VIP, porque essa tem sido um padrão que ele fez, né? Que é toda vez que ele lançar uma atualização, ele vai colocar VIP, né? Porém, toda vez que ele vai lançando, ele também vai liberando os mundos que estavam VIP anteriormente. E essa daqui é a única conquista que eu ainda estou bem distante dela, galera, que é 9 pets. Por quê? Ela pede 8 mil eggs. Eu acho que eu consegui uns 3 mil e pouco. As moedas, é claro que eu já peguei. Mas ela também pede pra você jogar por 200 horas sem fechar o jogo, minha gente. Aí não dá, né? Aí tem que... É muito tempo, né? Então, por enquanto a gente não tem essa conquista... Olha, só nesses dois baús que eu peguei ali, eu acho que foi 3, né? Na verdade, foi 2 lendários e 3 presentes, né? Eu consegui ali, olha... 77k, se eu não me engano. Oh, vai, meu Deus do céu! É lag, galera, é lag. Bom, a gente vai limpar essa área aqui, eu vou abrir um pouco dos eggs pra vocês verem. E deixa eu mandar um salve pro Fullmax1234. E também o Tomz9052 e pra Kali, MyNBR, a galera que tá jogando comigo. Eu já mandei um salve, deixa eu colocar um salve no chat. Mas ele vai ver em vídeo que eu mandei um salve pra ele. Um salve e um abraço. E ele disse que é muito fã. Oh, obrigada. Ah, ele saiu, que triste. Tá bom. Mas pelo menos eu mandei o salve do vídeo, espero que ele veja, né? E bora lá, galera. Até que tá abrindo rápido, porque esses pets são fortes. Ah, eu não mostrei pra vocês. Sabe aquele pet que era considerado lendário no começo do lançamento do mapa? Pois é. Eu consegui ele. E acredito se quiser, eu deixei ele golden na sorte. Esse primeiro aqui, eu consegui deixar ele golden com três dragons. Tipo, é muita sorte mesmo, galera. É tipo, arriscar muito. Ah, mas, Pantia, você não arriscou com três? Hahaha, meus queridos. O segundo dragon que eu deixei golden, eu usei o... O dragon. É tipo, eu tava muito pê da vida, porque eu não tinha conseguido mais. Eu gastei mais de milhões no primeiro ovo. Aí, galera. Ah, o que aconteceu? Hahaha. Eu fiquei pê. Eu falei, quer saber? Eu vou arriscar. Coloquei o golden dragon lá. E ele ficou golden. Quer dizer, o dragon lá, e ele ficou golden. Cara, foi tipo, muito, muito cagada mesmo. E olha só, acabamos de pegar mais um espaço na bag. Ah, nasceu outro baú. Vamos pegar esses tabus aqui. Peraí. Derrubando aqui mais esse baú lendário. Os outros são mais fáceis. E eles demoram um pouquinho pra nascer. Eu acho que isso é um ponto meio complicado desse mapa. Eu não sei se isso é bug. Porque, é... Sei lá, galera. Muita gente fala que é normal, que isso tinha no patch 1. Mas eu sinto que os baús demoram horrores para voltar. Então, assim, se você tá farmando ali e você precisa de agilidade, velocidade e tudo mais, você não consegue porque o negócio ali demora pra nascer. Mas, eu não entendi muito bem por que isso acontece, se isso é realmente do jogo, se isso é tipo, o objetivo dele e tal, pra galera ficar mais presa no mapa. Porém, eu senti que isso é um ponto negativo, porque quando você vai farmar, fica tudo vazio, tudo sem nada. E aí, do nada, você fica com um farm pausado, sabe? Isso aconteceu muitas vezes comigo. Principalmente nas áreas secretas, onde eu costumo farmar pra conseguir mais dinheiro. Quando eu tô lá, às vezes o... Como é que eu posso dizer? Ai, vai no lendário, por favor. Às vezes, quando eu tô lá farmando, aí eu pego os baús, demora pra caramba. E... E não volta mais, cara. Fica tipo, um tempão, sério. Demora muito. Deixa eu pegar aquele ali. Vamos lá, ajudar aquele lá. E a gente vai abrir o Egg pra ver se a gente dá sorte, mas eu acho que a gente não vai dar muita sorte, não, galera. É demorado mesmo. Ó, a gente conseguiu quase 800k de cois. Não vai dar muito, por quê? Esse Egg tá custando 70... Nossa Senhora, eu pensava que era de 30k. Jesus, eu tava dando 78k, gente. E eu tô com ainda com desconto. Imagina pra quando não tem desconto, deve ser 80k. Mas olha só, galera, deixa eu sair aqui. Os pets desse ovo, é o... A foquinha, aí tem esse negócio que eu não sei o que é. É o pinguim, aí tem esse outro aqui que parece uma raposa. Aí tem esse outro aqui que... Ai, eu quero muito esse. Nem que seja só o pra mim ficar bonitinha. E temos o boneco de neve. Então, eu vou acelerar o vídeo. Vamos nessa. Let's go! Acabou o dinheiro, mas acabou tão rápido que eu nem vi, gente. Sério, acabou muito rápido. Meu Deus do céu. Eu tô dizendo pra vocês, é muito caro, mano. É tipo praticamente sem cá, mano. Jesus amado. Mas ó, a gente conseguiu aqui um Arctic Flux. Ai, eu sabia que era uma raposa. Um penguin. Também nós conseguimos um polar bear. Ai, então vamos polar. Aí tem a foquinha. Esse polar bear aqui, eu não consegui deixar ele golden. Eu acho que não dá pra deixar ele golden. Hum. Mas a foquinha e o outro deu. Bom, vamos dar uma olhada pra ver se os baus lendários já voltaram. E eu esqueci de falar pra vocês, eu também liberei aqui, galera, o Overboard. Eu acho que é assim que se fala. Olha só que louco. Tem muito tempo que eu já liberei ele. Eu esqueci de gravar, galera. Mas eu liberei o Overboard, tem bastante tempo. E pra quem não sabe como que libera ele, ó. Essa é uma das conquistas mais difíceis. Mas também não são impossíveis, tá? É possível. Ó, você tem que jogar por 24 horas. Sem fechar o jogo, obviamente. E você precisa pegar do 25k de drops. Galera, vale lembrar que drops não é a moedinha em si. É essa partezinha aqui que cai depois, tá vendo? É... Essas partes aqui, ó. Tá vendo? Dessa janelinha. Muita gente confunde com as conquistas de coletar coins. Que tem também conquistas de coletar coins, por exemplo. O VIP é coletar coins, minere coins. Aí sim você só pega as moedas, não precisa pegar os drops. Mas nesse caso, na conquista do Overboard. Esse sim vale a pena vocês pegarem baús. Porque são os drops que contam, ok? E galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. É... Com esses baús lendários super, hiper, mega, master, blaster. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Esse então foi mais um vídeo de Pet Simulator 2. Espero mesmo que vocês tenham curtido. Vou deixar o link do mapa aí na descrição, se vocês quiserem dar uma conferida e jogada também. Deixem também um comentário dizendo o que vocês acharam. Se vocês estão curtindo essa parada de VIP. Se vocês conseguiram pegar o VIP nos baús. Digam aí nos comentários, beleza? Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Mais um ofcã por aqui. Um beijo, abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.